E vamos para o próximo combate e chamamos ao queixo do OctoRing 2 o atleta Alfredo Henrique da equipe Aguerre Thai Box. E vamos para o próximo combate e chamamos ao queixo do OctoRing 2. E vamos para o próximo combate e chamamos ao queixo do OctoRing 2. E vamos para o próximo combate e chamamos ao OctoRing 2 o atleta Alfredo Henrique da equipe Aguerre Thai Box. E vamos para o próximo combate e chamamos ao OctoRing 2 o atleta Alfredo Henrique da equipe Aguerre Thai Box. E vamos para o próximo combate e chamamos ao OctoRing 2 o atleta Alfredo Henrique da equipe Aguerre Thai Box. E vamos para o próximo combate e chamamos ao OctoRing 2 o atleta Alfredo Henrique da equipe Aguerre Thai Box. E chamamos do Corne Vermelho seu oponente Danilo Almeida. Vamos para o próximo combate e chamamos ao OctoRing 2 o atleta Alfredo Henrique da equipe Aguerre funk. Nos abaraçada, na rede de armada Dentro do banheiro, imagem do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você tem meu alisabro? Faça a mensagem do meu É de na rede dos iguais É de na rede da gloria, onde é de cruzado, meu senhor Árbitro central, Ulisses Amor? Cpaoraですか? Amor? E a rede da gloria, onde é de cruzado, uma defesa de milagres É de na rede da gloria, uma defesa de milagres Ouko foi caído na rede E-Mes Amém. 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 E vamos ao resultado dessa luta. Por nocaute técnico, o campeão é do corner azul, Alfredo Henrique. Amém.